Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas e 2 minutos e o Boletim Tempo desta segunda-feira já começou. Ontem centenas de fiéis participaram da procissão e missa em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré aqui em Manaus. O sírio deste ano comemora os 70 anos de trabalho de evangelização dos padres do Instituto para Missões Estrangeiras aqui no Amazonas. Maria é paraense, mora em Manaus há mais de 30 anos. Mata a saudade do sírio aqui mesmo, onde teve uma notícia que a fez ter mais fé na santa. Apresentou um nódulo de mama em mim e aí eu disse, Maria intercede por mim diante de Jesus porque eu não vou desistir, a minha fé é meio maior. E o médico falou que eu poderia estar com câncer, pediu para mim fazer uma biópsia, eu não fiz a biópsia e graças a Deus o médico falou para mim, socorro, não é câncer. Assim como ela, mais de 10 mil fiéis seguraram esta corda de 360 metros, símbolo de fé desde 1885, quando em Belém do Pará, a berlinda com a santa atolou e foi preciso puxar com cordas. É segurando nela e com os pés descalços que devotos acompanham a chegada da santa na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Adrianópolis. O sírio de Nazaré em Manaus tem 63 anos e durante todo esse tempo o seu Timóteo é a pessoa responsável por tirar Nossa Senhora de Nazaré do andor para entregar o padre. Essa herança que eu tenho na minha vida junto com a minha família, que Nossa Senhora de Nazaré, eu tenho certeza que protege a todos nós aqui. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida com tapete vermelho e flores. A missa, celebrada pelo Monsenhor Sabino, também homenageou a paróquia que completa 70 anos de trabalhos de evangelização e missões estrangeiras. Uma mulher foi flagrada tentando entrar com drogas escondidas nas partes íntimas no Centro de Detenção Provisória Masculino 1, lá na BR-174. Ela estava com 230 gramas de maconha e 435 gramas de cimento, que supostamente seriam entregues a um interno do pavilhão 5. A mulher foi conduzida à delegacia para os procedimentos cabíveis. Um barco tombou e naufragou depois de um temporal próximo à Barreirinha. Quem traz os detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Vitor, na tarde de ontem, um barco que fazia o transporte de combustível. Não se sabe se ele estava vindo de Parintins ou estava indo de Parintins para a Barreirinha. A verdade é que esta região aí é a zona rural de Barreirinha. É um lago, o famoso Lago do Andirá, um dos lagos maiores que tem aqui na nossa região. E a embarcação foi a pique. Apenas dois tripulantes que estavam a morto conseguiram se salvar, graças a Deus, que ia passando esta lancha e conseguiu socorrê-los. Vamos conferir a informação. Na tarde de ontem, uma embarcação de nome Príncipe, que transportava combustível, naufragou quando navegava no lago Andirá, zona rural de Barreirinha, 331 quilômetros de Manaus. Este vídeo, enviado ao programa da comunidade, mostra o momento do naufragio. Apenas dois tripulantes estavam na embarcação. Foram socorridos por uma lancha que passava no local. Era esse o nosso destaque aqui na ilha Tupi da Barana. Lembrando que hoje Vitor Parintins completa 166 anos de fundação. E a festa da cidade que começou ontem, termina na noite de hoje, com muita toada de boi-bombaia e também a participação dos cantores Wanderlei Andrade e Valdo César. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Parabéns aí ao município de Parintins. Agora vamos falar de esporte. Começou ontem aqui em Manaus a Copa Solidária de Vôleibol. É o esporte aliado à solidariedade. São 12 equipes participando da competição, que visa arrecadar alimentos para ajudar instituições filantrópicas aqui da capital. Vôlei é o tipo de esporte que agrada muita gente. Quando é para ajudar, a motivação aumenta. Eu já jogo desde a primeira edição, né? Então, toma todos os atletas de um sentimento muito bom. É muito gratificante poder lutar por alguém e saber que se a gente ganhar os alimentos e todas as doações vão para a instituição. A concentração, gritos e palmas fazem parte da Copa Solidária Pedro Pantoja em homenagem a um rapaz vítima de câncer e que gostava muito de ajudar as pessoas. A realização é muito bom porque a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, né? Fazer qualquer ato que a gente possa ter de solidariedade ao próximo não faz bem só para a gente, né? Faz bem para todo mundo e fica como exemplo também, né? O objetivo é de arrecadar alimentos não perecíveis todos os domingos até o dia 16 de dezembro. Doze times vão entrar em quadra. Cada time representa uma instituição. Doze instituições vão ser beneficiadas, mas as três primeiras receberão a maior quantidade de doação. Por isso, cada ponto em quadra é muito importante para quem aguarda esse alimento. Quem quiser participar dos jogos e ajudar também pode comparecer todos os domingos, uma e meia da tarde, na quadra da Assembleia Legislativa do Amazonas, que fica na Avenida Mário Piranga Monteiro, número 3950, Parque 10, até o dia 16 de dezembro. E um evento para cães animou um shopping aqui da capital esse final de semana. Os donos dos bichinhos também aproveitaram para cair na alegria. Pequenos, grandes, peludos e de várias raças. Cheira para cá, cheira para lá, corre daqui, corre dali. Assim é o mundo do melhor amigo do homem. Na Semana das Crianças, este shopping da capital promove o evento Melhor Amigo Turma da Mônica, especialmente para os bichinhos. O objetivo do evento é trazer alegria e divertimento para os cãezinhos, já que aqui na capital não tem nenhum tipo de programação voltada para os pets. E aqui o diferencial foi essa piscina de bolinhas. Esse é um evento pioneiro aqui em Manaus, é o primeiro evento especificamente para pet que a gente faz em Manaus. Mas está sendo um super sucesso, a gente está com uma média diária muito boa de gente trazendo seu cachorro e gente muito feliz por ter um entretenimento para cachorro aqui na cidade. Nesse labirinto, o animal pode mostrar toda a sua inteligência e destreza para chegar até o fim. E se tiver alguma dificuldade, não tem problema. Os profissionais estão por aqui para ajudar. Quem passou por aqui aprovou a ideia. Eles estão se divertindo bastante, né? Muito legal. E o que é que o teu cachorrinho já fez? Ah, ele já correu ao trás de todos aqui. Além da piscina de bolinhas, aqui também tem o espaço para que as crianças possam confeccionar bandanas para os pets e fazerem caricaturas dos bichinhos com os seus donos. Depois de muita diversão, os cãezinhos agradecem. A Base Aérea de Manaus recebeu milhares de visitantes neste domingo. Teve exposição de aeronaves e demonstração operacionais de resgate e salvamento. O evento faz parte das comemorações do mês da Força Aérea Brasileira e do dia do aviador. Gente para um lado, para o outro, não paravam de chegar. Eles não queriam perder nenhum momento do evento Portões Abertos da Base Aérea de Manaus. O evento faz parte das comemorações do mês da Força Aérea Brasileira e também do dia do aviador. E aqui as famílias puderam ver principalmente os aviões que chamaram muita atenção de crianças e adultos e também os aviões de caça que riscaram o céu e olha, que deixou todo mundo impressionado. A velocidade assustava e encantava ao mesmo tempo. O público também teve acesso a outros aviões, assim, de pertinho e de helicóptero, pairando no ar. O que não é tão comum de se ver. Para o Brigadeiro Sampaio, há oito meses em Manaus, essa é uma ótima oportunidade da população conhecer trabalhos desenvolvidos pela aeronáutica. Esse evento mostra um pouco do nosso trabalho, um pouco das nossas aeronaves, um pouco do nosso dia a dia. Vicente levou a família, mas quem curtiu mesmo foi o filho de apenas dois anos, o Vicentinho, que é apaixonado por aviões. Gosta muito, falou de aviãozinho, helicóptero, espardado é que ele gosta muito, né filho? Ainda em clima de festa, seu Hiroshi aproveitou o evento para continuar a comemoração do Dia das Crianças com os filhos. Foi o Dia das Crianças e nada melhor que esse presente conhecer as aeronaves aqui, participar desse evento tão maravilhoso. E para quem tem o sonho de ser um militar da Força Aérea Brasileira... Temos a forma de prova, né, que são os exames de admissão e seleção e os processos seletivos, que é para oficial exagido temporário. Então, diversas especialidades. As inscrições para as provas com exames de seleção e admissão podem ser feitas pelo site www.fab.mil.br. E olha, daqui a pouquinho, às 10h40, tem o programa da Comunidade, o Agora Com Ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Oi, Vitor Gouveia. Um ótimo dia pra você, um ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. O programa da Comunidade hoje, que é exemplo do que aconteceu na sexta-feira, começa às 10h40, por causa do horário político eleitoral. A gente vai trazer hoje no programa da Comunidade o destaque do caso de sábado da Casa Lotérica, onde bandidos fizeram as pessoas que estavam dentro da Casa Lotérica de cordão humano para tentar se safar de um assalto extremamente violento, extremamente truculento. E a gente vai trazer os detalhes hoje no nosso programa da Comunidade. A gente também vai trazer o balanço de domingo e da manhã de hoje, né, infelizmente nós tivemos vários homicídios. Esses homicídios envolvidos com tráfico de drogas, um jovem foi assassinado no Morro da Liberdade e a suspeita é de envolvimento contra o tráfico de drogas, está acompanhando as imagens aí. Os bandidos atiraram contra ele, ainda recebeu atendimento, mas infelizmente não resistiu e morreu. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também que um adolescente foi assassinado a tiros na madrugada de domingo, dessa vez no bairro Gilberto Mestrinho. E foi na zona leste de Manaus e mais uma vez os bandidos chegaram, atiraram e fugiram a pé. Esse bandido usava, esse adolescente infelizmente aí também parece que era usuário de drogas, envolvido com o tráfico de drogas e mais uma vez a gente vê o tráfico de drogas dizimando as pessoas, tirando a vida das pessoas. Vamos pro interior do estado, onde a gente vai trazer um caso de morte de um idoso. O Tadeu de Souza vai trazer pra gente que um idoso foi encontrado morto, né, dentro de uma canoa. E lá em Careiro Castanho também teve um outro caso, só que de um homem de 36 anos, que foi assassinado a terça dadas. Dentro, foi assassinado a terça dadas e ele tava com uma tornozeleira eletrônica. É destaque que a gente vai trazer pra você. Você tá acompanhando as imagens dele aí, ó. Infelizmente a gente vê aí mais um caso de homicídio também. Pode ter algum envolvimento com acerto de contas, a polícia vai investigar todo esse fato. Isso e muito mais você acompanha a partir das 10h40. A gente também vai trazer, viu, Vitor, hoje no programa, um VT sobre o nosso Agora é Festa Quintes, que aconteceu no sábado. A primeira edição foi um sucesso. Criançada se divertiu muito. A gente tava em comemoração ao Dia das Crianças. Levamos atores do Chiquititas e de Cúmplices de um Resgate. A Marcela Bárcoro tava lá também. Até a gente se divertiu e se divertiu demais. Tudo isso e muito mais de 10h40. Vitor? Obrigado, Márcio. E olha, é verdade, a gente se divertiu bastante. Foi muito legal os shows. Foi mesmo. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, lá na página do Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Uma ótima semana pra você. E amanhã temos um encontro marcado no mesmo horário. Até lá. A manhã tem um encontro marcado no mesmo. E você só nem vem.